Escrevo os meus versos Textos tão complexos Com folhas ao vento Palavras não inventadas Linhas certas criadas Com tempos incertos Falo na solidão desta mesma canção Com folhas ao vento Grupo tão ilegal Um som sensacional Com tempos incertos Leio o que ninguém lê Vejo o que ninguém vê Isto é quem quero ser És quem eu quero ser Leio o que ninguém vê Vejo o que ninguém vê A arte vem ao de cima Sobe, aumenta o clima Vem sentir o momento Tudo O mundo de paixão Que vem do coração Com folhas ao vento Curto e sente este som Curto e sente este som Baixo, aumenta o tom Vem sentir o momento Leio o que ninguém lê Vejo o que ninguém vê Isto é quem quero ser És quem eu quero ser Leio o que ninguém vê Vejo o que ninguém vê Faço o que eu faço Estou para chegar ao céu Vivo a vida No sonho que é meu Pinto as estradas Com linhas rasgadas És o meu troféu És o meu troféu És o meu troféu Leio o que ninguém lê Vejo o que ninguém vê Isto é quem quero ser És quem eu quero ser Leio o que ninguém vê É que eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser A CIDADE NO BRASIL